Fala galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o pad do Woody. Se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá galera. E bom, hoje nós estamos aqui como eu falei e bora lá né galera. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Que isso cara? Tá louco? Ficou louco cara? Nossa. Que isso mano? Poxa gente, nossa mano. Caraca, nem cheguei, nem comecei aqui e já me atacou já. Esse aqui é o pad do Woody, como vocês podem ver, bem feito. Olha lá o cachorro ali. Tem umas marcas ali, vocês estão vendo? Tipo um triângulo. Você está vendo que tem um negócio ali, não é estranho né? Não sei o que é isso. Mas ó, eu vou deixar na descrição do vídeo o download, tá? Para as pessoas que querem baixar, achar que é da hora, ó. Eu vou deixar aí na descrição. E acho que galera, embaixo, sabe? Vai estar lá, instalação eu acho. Eu não vi direito lá, mas acho que vai estar lá instalação. E aí você só aperta, quer dizer, você só vê lá, você traduz, né? Ou você põe no português lá. E aí, é só entender tudo o que tem que fazer. Olha que bizarro isso aqui galera, ó. Eu vou pegar um carro aqui. Olha só, o Woody pegou uns poderes meio estranhos aqui galera, ó. Como assim? Não entendi. Olha isso aqui. E aí carro, beleza? Beleza carro? Beleza? Tudo bem com você? Não, mal baixo. Acabou ali. Mentira. Você vê, né? Explodiu o carro. Não, não explodiu. Olha isso, mano. Mano, quero explodir. Olha isso. Carro, carro. O Woody tem uns poderzão aí, ó. Muito louco, meu amigo. Muito louco, muito louco. Muito louco mesmo. Mano, que bizarro, né galera? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É a única coisa que eu... Acho que ficou meio... Ruizinho, né? Vamos por assim dizer. Ué, não tem que estar funcionando. Aí, ó. Olha lá galera, que da hora. O cara da poli... Oi, 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 oi. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O cara está bêbado? O cara colocou o cara bêbado para dirigir ali. Eu só bêbado, eu só bêbado latinha. Uma outra arma ali, hein? Espera, espera, espera. Morre, 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 morre. Pegar o canhão, né? Porque todo mundo fosse canhão. Toma aí! Uhul! Caraca, mano. Caraca. Olha lá. Caraca, eu preciso de... Caraca! Chama a polícia, chama a polícia. Mas tudo foi? Ó, o que ela está indo? E aí, tratorzão? E aí, polícia? Não! E as armas aqui, mano? O que é isso? Uhul! Caraca, é a arma dos armas isso aqui, mano? Eu não assumo esse BO. Quer dizer, eu não morro, não assumo. Eu sou imortal. Mas vamos ver o que acontece hoje. Que é isso? Caraca! Caraca, o que aconteceu? Nossa! Nossa! Caraca! Vamos acabar com isso aqui, galera. Vamos acabar com isso aqui. Vai. Toma! Toma aí! Toma ali! Vai! Toma ali! Toma ali! Toma ali! Vai! Ué! Ah, nossa! Parecia... Parecia que ele tinha sobrevivido ainda. Aham! Sei! Ó, a cara dele. A cara dele. O mariz. Né? Tá, vamos lá, vamos lá. Nossa! Que isso? Caraca! O que eu fiz, mano? Não sei. Tem que cê pular, ó. Nossa, 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 nossa! Nossa! Toma aí, cara! Toma aí! Pula aí, pula aí, pula aí, pula aí, cara! Pula, 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 pula! Pula! Pula, fala, fala! Mano! Tem demência? Mas como... Explodiu o negócio ali? O que aconteceu? Com... Ó! O que aconteceu aqui, hein? Então, galera, como eu tava falando... É... Eu não vou mostrar como se instala, né? Como eu falei lá no site, deve estar falando. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, galera. Então eu não quero... Ó, será que a gente consegue mirar daqui? Não dá, né? Ah, seria da hora. Porque tem os portões... Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Que isso? Que isso? Onde já, mano? Cara, que você viu? Ele deu mortal, cara. Ah, vai, é mesmo? Não! 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 É, explodi! 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 Nossa, meu amigo! Nossa, ele tá meio bugado, galera. Sei lá. É o Woody bugadão. Woody bugadão. Ó, vamos usar o poder da mente. O poder da mente, Woody! Ó, tá vendo assim que fazer isso aqui, ó? Nossa, acabei com o parque. Pera, 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 pera. Nossa, mas dá um mortal que ele deu ali. Vocês viram? Ele deu um mortal, assim. Faz um negócio... Ó lá! Que isso aqui é o exército? Aqui tá... O que? Não é assim, cara? Galera, eu acho que isso aqui é a arma dos aliens, hein, ó. Eu acho... Olha isso aqui, que bizarro. Eu acho que é a arma dos aliens, cara. Eu acho que é a arma... Ó, vamos ver aqui, ó. Não parece a arma dos aliens? Vou acabar com aquele helicóptero. Não cai, helicóptero. Não cai, galera. Ó, tá acertando. Caraca. Ué? Helicóptero destruiu... Ah! Eu não destruí ele com a arma, mas eu destruí ele com o meu poder, ok. Tem o Buzz Lightyear, galera. Só que o Buzz Lightyear é meio difícil, só. Ele tá meio vulgado. Ele vira tipo um homem íntimo. É da hora. Só disso aqui. Caraca. Ah! Não souberto. É que nem aquele negócio lá. Caraca, galera. Engraçado. Eu tô com o modo imortal. Ó, o poderzinho, ó. Poderzinho. Vai, toma. Toma aí. Não, chamaram o exército aqui, né, galera? Vocês vêem, né? Não deram conta do Woody. Eu sou o helicóptero, não. Olha lá, o helicóptero do... É, voto. Porque, tipo... Eu acho que... Esses bugs que dão, galera, não são... Nossa, caraca, fica aí. Eu acho que... Esses bugs que dão é porque, galera, o GTA não é pra mod, sabe? Tipo, então, às vezes, esses bugs que dá de não funcionar alguma coisa, de não coisar, é porque o GTA não é por isso. Então, às vezes, é por isso que dá esses bugs. Entendeu? Bem louco. É, é, é. Toma aí. Toma. Toma, no soquinho. No soquinho, vai. No soquinho, no soquinho. Vai, toma. Toma aí. Pera aí, cara. Oi, o cara viveu ali. Tá, deixa ele, vai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ué, ué. Tá funcionando? Ligou? Não tá querendo mais funcionar? Olha o Snake da hora. Me de spinners, não. Não tá funcionando? Bora lá. Uhu. Uhu. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Bora. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá aqui. Olha o helicóptero, João. Toma aí. Toma aí. A briga de hipicóptero. Vai, 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 vai. Ficou... Uma bosta. Nossa, galera. Que engraçado, galera. É o... I need a relator também. Vou deixar ali na descrição, galera. Todos os mods que eu usei aqui, eu vou deixar na descrição. Tá? Todos os mods que eu usei. Oh, 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 oh. Eita, galera. Caraca, batalha espacial, não. Batalha de coisa, galera. Ué, que aconteceu? Bugou? Bugou? Bugou, cara. De novo, cara. Bugou? Bugou? Dá uma até dar uma bicuda no computador, cara. Galera, rapaz, ela foi tão destrutiva, mas tão destrutiva, que, tipo, o cara chum GTA, cara. Pra vocês verem como eu falei, eu falei. Eu falei que poderia bugar, tipo... Mentira. Eu falei lá, que era da questão lá. E, galera, eu descobri por que o Woody deu aquele mortal, ok? É por isso que, ó. Tá vendo? Eu não sei, tipo, por que que ele tá dando esse pulo aqui, sabe? Porque antes não tava dando, mas agora tá dando, não sei porquê. Mas, ó, tá da hora, viu? Dá pra subir em cima da casa com esse pulo, ó. Vai, 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 vai. E, ó, dá pra subir aqui em cima, e dá pra subir, acho que outras coisas também, caças, negócios. Mas é com o Woodyzão aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui, por aqui, né, galera? Ó, tá a bandeira dos Estados Unidos aqui. E, galera, como eu falei, eu vou deixar o... Puxa, o cara tá bravo comigo? Posso parecer? Eu vou deixar aí na descrição pra vocês baixarem, né, o mod do Woody, é, do Feedspinner e, sei lá, o outro aí que eu vi aí, sabe? Então, se vocês gostaram, deixa o like e tchau. Nossa, quebrei o parcelinho. Ih, galera, a pessoa vai ficar brava comigo. Mas tô nem aí! Ó, ó, galera, ó, 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 ó. Toma! Falou, galera! Falou, Woodyzão!